Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Mangis, hoje nós estamos aqui no evento indiano, no Saba Culinária da Índia, que fica aqui em Barueri, e a gente vai mostrar todinho o lugar pra vocês, tá tendo um evento aqui, vai ter música, já tá pra ouvir a música no fundo, vai ter comida típica, vai ter bastante coisa legal. É isso aí galera, conforme vai passando, a gente vai mostrando pra vocês, beleza? E colocamos o endereço já já aí, pra vocês estarem vendo e estarem vindo vestigiar conosco. Bora aí! Vamos ver a galera que vai falar. Pera, ó, vem assim que para aí, sabe que é na rua, tá, pega o topo com o meio de um pouquinho lá. Pode dar um tchauzinho. Aqui tem os banheiros, aqui a cozinha, e aqui as mesinhas. Gente, olha esses camarões enormes, a pessoa. Tá valendo a pena, hein? A galera indiana sabe como comer. É só que ele dá pra vida de mim. E aí Se inscreva no canal. 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 Vontamos, Se inscreva no canal. E compartilha no canal. E compartilha no canal. E compartilha no canal. E compartilha.